27, processo 48.500, 62.69, 2013, 2018. Pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa Regional de Energia Taquari-Jacui em face da resolução homologatória 1719, que homologou as tarifas de energia e as tarifas do sistema de distribuição e estabeleceu a revisão das receitas das instalações de conexão referentes à certagem. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Resolução 1719, 2014, homologou o resultado tarifário anual de 2014 da certagem. Inconformada, por meio da carta de 2 de maio de 2014, a certagem ter pôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução homologatória 1719, mediante a qual questionou o valor apresentado na aba Financeiros da planilha Peças, o valor apresentado como ajuste financeiro referente ao cálculo da revisão anterior, com relação à parcela de ajuste financeiro de referência ao recálculo da revisão anterior, preencheou que adotasse no presente reajuste um sexto do total, visto que, de acordo com o que está previsto na resolução 471-2011, este deverá ser repassado até a realização da revisão periódica do terceiro ciclo, e a certagem de energia passou a operar em um sistema de 69KV, incorreu em custos, diante disso, que o resultado líquido dessa diferença é um valor de R$ 423 mil e também que não fora considerado no IRT o custo do CCT firmado com a certagem e a CE. A SGT, mediante a nota técnica 91, analisou o pedido da certagem e recomendou o indeferimento dos argumentos apresentados pela permissionária ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 46-2014, que opinou pela impossibilidade de aplicação da sistemática da CVA às permissionárias, não sendo possível acertar as diferenças entre a cobertura concedida e os custos efetivamente incorridos com o transporte de energia. O recurso deve ser recepcionado em relação à diferença dos números referentes ao manual de contabilidade, a SGT esclareceu que utilizaram no processo tarifário os valores validados pela SFF e adotando o mesmo procedimento aos demais permissionárias. Quanto ao ajuste financeiro ao recalculo da revisão anterior, o SGT esclareceu que se trata de diferença entre valores recebidos pela permissionária, com postergação do reajuste de 2011 e até 2014, em comparação aos definitivos calculados na revisão de 2012, e que o reajuste tarifário de 2013 e a RTE de julho de 2013, segundo a superintendência, o cálculo considera o período entre março e 11 de fevereiro de 2014. Ocorre que, no cálculo, foram considerados os montantes de energia de consumidores em B4B, referente a março de 2014, o que aumentou o valor a ser repassado aos consumidores em cerca de R$ 5.000. Dessa forma, o pleito deve ser parcialmente atendido e considerado no processo tarifário de 2015. E quanto ao pleito de utilizar apenas um sexto do ajuste financeiro do recalculo da revisão anterior no reajuste de 2014, o SGT esclareceu que o valor utilizado, 22% total, se baseou no equilíbrio entre modificidade tarifária e capacidade permissionária de absorver o impacto. Ademais, a cada ano, o saldo será corrigido pela Selic e a bortização total ocorrerá até o final do ciclo. Assim, o pleito deve ser indeferido. Relativamente à diferença de custo de transporte, o voto que fundamentou a RTA da acertagem de 2014 explicitou que, conforme o contrato de permissão, na data de reajuste do processamento, o DRP, deve-se adotar os montantes de transporte de energia constantes no período de referência, valorados ao valor presente, o que foi feito. Ademais, de acordo com o parecer 46 da Procuradoria da ANEL, a conta de compensação dos valores da parcela A não se aplica às permissionárias, ou seja, não é possível acertar as diferenças entre coberturas e gastos de transporte. E, por fim, a análise do submódulo 3.3 do PRORET da concessionária de distribuição, de maneira similar, veda a consideração de ajustes compensatórios posterior em decorrência do surgimento de novo custo de transporte de energia. O pleito também não deve ser acatado. Em relação ao custo do CCT, o valor não consta da resolução 1555, que deferiu os valores da rede básica. Já visto que os ativos de rede básica da acertagem somente entraram em operação em fevereiro de 2014, não podendo, portanto, fazer parte do IRT da permissionária, no ano naquele ano. Logo, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela acertagem e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para alterar o valor do componente financeiro do ajuste financeiro referente ao cálculo da revisão anterior, que foi considerado 5 milhões e 13 mil negativos para 5 milhões e 8 mil negativos e determinar que a diferença entre os valores do item A atualizado seja considerada no rádio de luz tarifária de 2015 a acertagem. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Para alterar o valor do componente financeiro, ajuste financeiro referente ao recalco da revisão anterior, considerado no reajuste de 2014, alteração essa de 5 milhões e 13 mil para 5 milhões e 8 mil reais e determinar que a diferença entre os valores atualizados seja considerada no reajuste tarifário de 2015 a acertagem. Próximo item.